O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 8 de março. O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 9 de março. A cada dois minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. A cada duas horas, uma mulher morre no Brasil. Os índices diminuíram, mas os registros no país continuam dentre os mais elevados do mundo. Diante dessa situação, o que temos a comemorar nesse dia 8 de março? O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 9 de março. Não se cale, você não está sozinha.